Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Hugo vai enfrentar Théo e diz Você pode ser até o pai da Jennifer, mas eu vou me casar com ela Théo diz, se você não morrer, né cara? Você acha mesmo que você vai casar com a minha filha? Você não vai não, queridinho. Sabe por quê? Sabe por quê, Huguinho? Não, porque você vai morrer. O Ofreiro já está contando os dias para te matar. Você sabe por que ele vai fazer isso? Porque você merece. Pelo que você fez. Pelo que você fez. Pelo que você fez. Largou o lado criminoso para virar cristã. Você acha que você tem direito de escolher alguma coisa? Você não tem direito de escolher nada. Você acha que você fez.